Fala pessoal, vamos aí a um exercício de termodinâmica do livro do Senjo, capítulo 1, exercício número 7. Vamos enunciar. Um homem pesa 210 libras-forças em um local onde G é igual a 32,10 pés por segundo ao quadrado. Determine seu peso na Lua, onde G é igual a 5,47 pés por segundo ao quadrado. Bom, então o homem pesa 210 libras-forças. Então, vou colocar assim, peso. Peso W desse homem é 210 libras-forças. Onde uma gravidade é de 32,10, onde a gravidade é de 32,10 pés por segundo ao quadrado. Bom, o peso muda conforme a gravidade, mas a massa do homem continua a mesma. Então, o que a gente pode equacionar aqui? Peso é igual a massa do homem vezes a gravidade. Então, dessa equaçãozinha aqui, a gente acha que a massa do homem vai ser igual ao peso dividido pela gravidade. Agora, a gente vai fazer a mesma consideração, só que na Lua. O peso na Lua é o que a gente quer descobrir, certo? Opa, é o que a gente quer descobrir. Então, vai ser a massa do homem vezes a gravidade da Lua, que foi dado. Quem é a massa do homem? Essa equaçãozinha. Então, o peso do homem na Lua vai ser a massa do homem, que é o peso em um lugar qualquer, dividido pela gravidade nesse lugar qualquer, vezes a gravidade da Lua. Então, a gente consegue aí calcular, o peso desse homem na Lua vai ser o peso em um lugar qualquer, 210 libra-força, dividido pela gravidade de 32,10 pés por segundo ao quadrado, vezes a gravidade na Lua, que é de 5,47 pés por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente corta pés por segundo ao quadrado com pés por segundo ao quadrado. O peso na Lua vai ser igual a 35,8 libra-força, ou seja, diminuiu a gravidade, diminui o peso. Por quê? Porque o peso é diretamente proporcional ao valor da gravidade. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e eu vou aguardar você em um próximo exercício. Muito obrigado!